Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adriele Nickhorn, a sua consultora de imagem e estilo. Aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. Hoje eu estou aqui no provador, mas o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu estou aqui na Renner para fazer a minha retirada do mês e vou compartilhar um pouquinho com vocês as novidades, as peças que eu selecionei e vou mostrar alguns looks no corpo aqui também. Eu tenho certeza que vocês vão amar as minhas escolhas, então vem comigo! Já vou aproveitar a introdução do vídeo para mostrar o meu look do dia. Já estou toda amassada, gente, porque eu já fiz um monte de coisa hoje. Esse look aqui, ele é da Renner, da Cortelli, mas é da coleção passada, do verão. Então, eu acredito que não tenha mais no site, mas eu vou dar uma olhadinha. Se eu tiver, eu deixo o link ali para vocês. Esse brinco aqui também é da Renner, que é essa argola bold. E voltou reposição para o site, vou deixar o link ali para vocês. Tanto da prata, que é essa daqui que eu estou vestindo, que ela tem esse detalhe diferenciado. Ela faz essas ondulações como da dourada. Voltou essa semana, vou deixar o link ali para vocês. Regata também aqui da Renner, mas nesse tom já esgotou. Entrou esses dias a dourada, que é nesse tom de bege com fios de lurex no dourado. E também a cinza com fios de lurex no prata. Até vou deixar o link ali para vocês, que é bem semelhante ao modelo. O que muda é o fiozinho do lurex mesmo. A calça faz conjunto com a bomber. Nos pés eu estou com o meu tamanco de maxilaço vermelho. Fiz um look todo monocromático, com ponto de cor nos pés. Estou com a bolsa off também. Um look bem, bem monocromático. Eu vou mostrar algumas peças aqui no cabide para vocês, que eu selecionei para provar. E já já eu vou provar algumas e vou mostrar para vocês. Esse conjunto aqui é novidade na loja, gente. Olha que lindo, um conjunto todo em tricô. Com esses detalhes bordados em cristais. Tem o suéter e a saia lápis. Bem naquele estilo daquele marrom rosê que vocês gostaram. Separei essa blusa que eu mostrei para vocês no último provador, que eu amei. Vou provar até a PP aqui, ver se fica melhor do que a P. Essa camisa também é novidade da Marfino. Marfino, lindíssima. Tem um macacão aqui, gente. Esse macacão... Ai, caiu o cabide. Esse macacão... Caiu dois cabides. Esse macacão bege, ele tem mangas bufantes e tem um maxilaço aqui no ombro. Olha que coisa mais linda. Eu bipei ele e ainda não entrou no site. E tem ele no preto aqui na loja também. Mas eu peguei o bege para provar. Esse vestido acetinado, gente, eu achei muito lindo da Cortelli. Olha que maravilhoso. Um vestido midi, de manga comprida. Eu vou provar ele. Vou mostrar para vocês no corpo. Só que aqui só tinha o PP e o G. Então eu peguei o PP. Vamos ver se dá certo no corpo, se fecha. Essa calça da Collection, eu achei um luxo, gente. É uma calça jogger cargo. E tem esse tecido todo texturizado com brilhos. Tem elástico aqui no tornozelo. Olha que linda. Não sei se ela já entrou no app, no site. Mas já fica aqui a etiqueta para vocês printarem. Olhem essa bomba de tweed da Collection também. A Collection está arrasando nessa coleção. Olha esse botão, gente. Tô dando o tweed, tá? Um tom de bege com fios no rosê e no amarelo. Nossa, eu amei. Vou mostrar ela no corpo para vocês. Meninas, enquanto eu estou gravando aqui o BP. Essa joqueta maravilhosa ainda não entrou no site. Mas deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você quiser ser avisada sem que entrar. Eu amei, gente. Ela é perfeita. Combinei com essa calça em poliuretano. Nesse tom de off. Beige. Eu até mostrei a 40 para vocês na preta. No último vídeo de provador da Renner. Aqui nessa loja eu encontrei hoje a off. Que eu falei para vocês que já está disponível no site. E essa daqui é a 38. Ficou bem melhor para mim. Deu certinho aqui na cintura. Ficou sobrando um pouquinho, na verdade, aqui na cintura. Mas no quadril deu certo. Que a 40 tinha ficado muito grande. E eu acho que eu vou levar essa daqui. Eu gosto muito de tons claros. Como vocês sabem, uso no inverno e no verão. E eu não tenho nenhuma calça de couro ou poliuretano nesse tom mais clarinho de bege. E com certeza vai conversar muito bem com várias peças do meu armário. Então vale a pena. E essa bômbra aqui também com certeza vai, gente. Ela está maravilhosa. Ela tem esse detalhe de gola aqui estruturada. Esses botões maravilhosos. Tem a manga levemente bufante aqui nos punhos. E olhem o detalhe desse tweed. Que rico, gente. Que cores maravilhosas. Ela tem uma leve ombreira aqui em cima. Então fica estruturada. Forrada. Olha que linda. Ela está custando R$ 2,99. Eu estou com o tamanho M. E deu certinho pra mim. E ela tem bolso também, gente. Sério. Perfeita. Socorro. Esse look está muito perfeito. Vocês gostaram? Eu amei. Eu acho que eu não vou conseguir resistir a essas duas peças. Vou colocar aqui em minhas escolhas. Mas vamos ver se no final ela vai mesmo. Ou vai ter outras peças que eu vou gostar mais. Meninas, esse macacão no corpo está perfeito. Uma peninha que ele ainda não entrou no site. Espero que até quando esse vídeo for ao ar ele tenha entrado. Mas se não tiver, deixa aí nos comentários. Que assim que entrar eu vou ficar de olho e aviso vocês. Esse daqui é um tom de bege acinzentado. Aquele bege fende, sabe? Que é a mistura do bege. Com cinza, um tom super neutro de bege. Tem esse detalhe. Esse maxi laço aqui nos ombros, gente. Olha que coisa mais linda. Manga bufante. Decote quadrado um pouco mais cavado, tá? Eu estou com o sutiã. Tive que deixar ele um pouquinho pro ladinho. Pra não precisar tirar e não ficar aparecendo. Ele tem esse recorte aqui na cintura que valoriza. Tem bolso faca. Atrás ele tem essa tira. Pra você fazer amarração. Pra manga não ficar caindo. Como é uma manga mais pesada, sabe? Só que como eu estou sozinha hoje, não consegui fazer amarração. Tem ponteiras. Tom de dourado aqui nessa amarração. Há acabamento impecável. O tecido é um tecido bem fresco. Com viscose na composição. Então, pras meninas que moram em lugares quentes. É uma peça que vocês podem apostar, viu? Ela é bem fresca, bem deliciosa no corpo. Uma pena que ele não entrou no site. Vocês iriam surtar com ele, tenho certeza. Decidi olhar o preço dele aqui antes de colocar no corpo. Mas eu vou deixar certinho aqui o tamanho que eu estou vestindo. E o preço aqui na tela. Pra vocês tirarem a dúvida. Gente, que lindo. Até com o tamanho que eu estou hoje, que eu vim gravar. Super usaria. Com o ponto de cor vermelho. Um laço, né? Tudo a ver. Faz o match perfeito com esse macacão. Será que eu fico com ele? Vamos ver. No vídeo de comprinhas, vocês vão ver as minhas escolhas. Mas eu amei essa peça. Meninas, com um look básico. Mas com peças bacanas, de boa qualidade. Fica lindo, né? Às vezes a gente não precisa de muita coisa. Para estar bem vestida, encontrei uma calça jeans aqui. Belíssima. E quero dar a dica aqui pra vocês. Ela é da Marfino. Ela tem uma modelagem reta. E esse tom de jeans, que ele é mais acinzentado. Não chega a ser um black jeans, sabe? Ele tem um tom acinzentado e ainda é estonado. Eu achei muito bonita essa calça. Ela tem uma cintura um pouco mais baixa. Ela tá um dedo abaixo aqui do meu umbigo. Eu gostei muito de como ela vestiu aqui nessa região do quadril. Eu estou com o tamanho 38. Ela é da Marfino e está custando 179. Atrás ela tem aquele estilo de bolso grande, que eu gosto. Não ficou sobra de tecido aqui na cintura. E a modelagem dela tá bem bonita. 100% algodão, tá? Ela não tem elastano. Só faltaria aqui nesse look, com certeza, um cinto. Ou até mesmo um lenço amarrado, como se fosse um cinto, sabe? Ficaria lindíssimo aqui nesse look. Essa blusa aqui, eu tenho uma do ano passado. E eu amo ela. E a minha tá velhinha. Então, acho que eu vou acabar levando uma dessa aqui. Ela tem preta, cinza, tem um tom de bege também. Tem um ótimo custo-benefício. Ela tem viscose na composição. É muito gostosa de usar por baixo de casacos e tudo mais. Essa daqui que eu estou é o tamanho P. Ela está custando 139. Eu tenho essa blusa no tamanho P, no tamanho PP, no tamanho M. Se eu quero mais soltinha. É aquele tipo de peça básico, essencial, que vale a pena a gente ter no armário. Ela tem uma gola alta rolê, como vocês podem ver. E é aquele tipo de blusa que eu gosto de indicar até para minhas clientes que vão fazer fotos de estúdio. Quando você quer aquela foto com uma básica de gola alta e um jeans. Uma foto bem clean, quando você vai fazer foto com a sua família e não quer que a roupa interfira. Você quer aquela foto que fique perene para sempre, sem passar uma imagem de foto antiga. Eu sempre indico essa básica e todas as minhas clientes amam. Então, fica aqui a dica para vocês também. Tem as duas peças super aprovadas. E agora fica a questão. Será que eu levo ou não? Tenho certeza que vocês vão amar esse conjunto de tricô de saia midi e suéter todo bordado. Gente, olha esse detalhe. Os cristais. Que coisa mais linda. A trama dele também está bem bonita. Nesse trabalhado trançado. Tem a cava deslocada. A manga lisa. Tem a gola levemente alta. É um suéter mais quentinho. Assim, ele tem uma gramatura boa. É da Cortelli esse conjunto. É da Cortelli esse conjunto. Eu estou com o suéter no tamanho P. E ele está custando R$ 1,99. A saia eu também estou com o tamanho P. Mas eu achei que ela ficou muito justa. Pegaria ela no tamanho M. Que ficaria melhor. Ela tem essa fenda lateral. Ela está 1,59 tamanho P. Mas eu pegaria o tamanho M para mim. Acho que ficaria melhor. E é um tom de rosa frio, tá? Um tom de rosa claro frio. Ótimo para as cartelas de verão. Ele vai super bem. Ai, está meio torto. Porque essa área a gente tem que puxar um pouquinho para o lateral. Achei um conjunto lindíssimo. Aqui ficaria lindo também. Um tenizinho branco de couro arrumado. Ficaria lindo aqui com esse look. Ou também com uma camiseta branca. E você colocar o suéter sobre os ombros. Eu já usei um look assim com outro conjunto da Marfina. Eu vou deixar a foto aqui na lateral. Para vocês se inspirarem nessa composição. Eu acho que vocês vão gostar também. E aí, será que eu levo esse conjunto? Sim ou não? Meninas, o vídeo ainda não acabou. Não saia aqui desse vídeo. Ainda tem a segunda parte. Que eu fiz um tour nas bolsas. Em um calçado lindíssimo. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E também em pijamas. Chegou vários pijamas maravilhosos. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Num mini tour. Mas antes eu quero avisar vocês. E eu vim aqui do futuro. Porque esse vídeo vai ao ar hoje. Eu gravei ele ontem. E ele vai ao ar hoje, quinta-feira. Para avisar vocês que o nosso cupom nominal está ativo novamente. Agora com 20% off. Olha que demais. Em compras a partir de 249. Feitas no site através dos meus links. Lembrando que o cupom só funciona se vocês entrarem no site. Através dos links. Que eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Tem um emoji com uma plaquinha de atenção. Escrito links e informações aqui. É só vocês clicarem e ler mais. Que vai aparecer ali todas as informações. As regras vigentes do cupom. E os links de todas as peças estão ali para vocês. Se alguma peça ainda não estiver disponível no site. Deixa aqui embaixo o seu recadinho. Quero ser avisada sobre tal peça. Que assim que entrar no site. Eu volto aqui nesse vídeo. E respondo todos os comentários de vocês. Já com os links. Já vou aproveitar para mostrar para vocês. O meu look do dia. Que eu sei que vocês amam ver. Gente. Esse vídeo aqui está super aleatório. É retirada. É provador. É tour. É look do dia. É dois looks do dia. É uma loucura. Mas eu espero que vocês gostem. Porque é um vídeo bem vida real. Esse colete aqui. Eu peguei ele ontem na minha retirada. Então já vou dar a dica aqui para vocês. É o colete que eu mostrei para vocês. No último provador. Da Renner. Da Cortelli. Ele é em um crepe alfaiatado. Estruturado. Perfeito. Eu peguei para mim o tamanho 38. Para vocês terem uma noção de tamanho. Eu vou deixar o link ali para vocês. Essa calça é da Renner. Eu não sei se ela ainda tem disponível no site. É uma calça cenoura em alfaiataria. Com essa estampa geométrica preta e branca. Coloquei nos pés um ponto de cor vermelho. Essa sandália aqui. Ela é da Usa Shoes. Mas ela é antiga. Ela tem bem essa vibe Valentino. Sabe? Com os spikes. Tem um salto quadrado. Um shape quadrado na frente também. Que eu achei que conversou super bem. Com essa calça de estampa geométrica. Que por baixo eu estou com uma regatinha canelada. Decote V da Marfino. Que eu dou a dica aqui sempre para vocês. E esse brinco aqui maravilhoso. Que eu sei que vocês vão me pedir de onde é. Ele é da Renner também. E eu vou deixar o link ali para vocês. Outras peças que eu escolhi na minha retirada. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui já está ficando muito longo. Já tem muita coisa. Espero que vocês gostem. Aproveitem. E só mais um recadinho. Confere aí se você é inscrita no canal. Se você não é. Clica aqui do lado. Se inscreve. É rápido. Fácil. Me dá uma força enorme. Se você gostou desse vídeo. Bem vida real. Não esquece de deixar aqui embaixo. O seu like. Que é dessa forma que a plataforma entende. Que é um conteúdo legal. Entregado para mais pessoas. Fortalecendo muito o meu trabalho por aqui. Ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo no canal. E me siga também lá pelo Instagram. Arroba. Adriele Nick Horn. Que por lá eu posto outros tipos de conteúdo. Sempre posto. O meu look do dia por lá. E dou várias outras dicas para vocês. A gente conversa pelo direct. É bem bacana. Espero por lá também. E agora vem comigo para um mini tour pela loja. Meninas. Olhem que bacana esse lançamento de mocassim. Aqui da Renner. Tem esse detalhe do metal triangular no cabedal. Bem semelhante. Aquele meu da Prada. Que vocês amam. O único detalhe que o solado dele é um pouquinho mais estreito. Ele está custando R$ 1,59. E tem ele também na versão metalizada. Um prateado assim. Tipo craquelê. Sabe? Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Lindíssimo. Meninas. Olha que linda essa bolsa. É uma bolsa grande. Ela custa R$ 1,99. E ela tem essa combinação de materiais. Do couro. Com esse tecido que ele parece até um bordado geométrico. Tem ela também na versão menor. Que lembra bastante uma bolsa da Dior. Esse formato. Ela está custando R$ 139. Essa daqui é a versão menorzinha. Tem a alça em couro. E tem a família completa. Olha a mala de mão, gente. Que coisa mais linda essa bolsa. Dá tranquilamente para você que faz uma viagem de final de semana. Dois, três dias. É uma bolsa maravilhosa para você carregar a vida dentro dela. Olha o trabalhado bem de pertinho para vocês verem. É em preto. Com bege. E um tom acinzentado. Ela está custando R$ 2,99. Maravilhosa. E tem a alça alongada também. Tem uma outra versão de bolsa menor. Essa bolsa aqui é a combinação, na verdade, de duas bolsas. Bem no estilo da Louis Vuitton. Eu achei lindíssima. Tem essa bolsa atrás, que ela é preta. De couro. E tem essa parte da frente. Que tem a estampa. E você consegue retirar. Usar só estampado. Só de couro preto. Ou as duas juntas. Então, acaba sendo uma bolsa. Na verdade, três em um. E tem essa alça também na correntaria. E essa outra versão de alça mais casual e esportiva. Essa daqui está custando R$ 1,79. Novidades lindíssimas também em cintos. Olha esse. Com essa fivela. Num dourado envelhecido. Está R$ 69,90. Tem o detalhe ali do passante. Também belíssimo. E tem a ponteira aqui também no metal. Olha que lindo. É em poliuretano preto. E tem essa versão com o couro mais envernizado. E olha essa fivela que linda. Prateada no formato diferenciado. Esse daqui está custando R$ 79,90. Achei um cinto bem diferente. Ops. Agora, olha esse cinza que lindo. Tem a fivela num formato oval escovado. Ele é todo cinza. A parte de couro. Olha que bacana. É difícil a gente ver cinto cinza, né? Agora que está super em alto. Esses tons de cinza. Fica a dica aqui para vocês. R$ 79,90. E agora vamos para a sessão pijamas. Esse daqui está maravilhoso. Eu dei a dica assim que ele entrou no site para as meninas lá do grupo do WhatsApp. Se você não está ainda no grupo, entra no grupo. O link está aqui na descrição. Ele tem um tecido diferenciado. É um tecido no estilo piquê. Que tem essa leve texturinha. Tem detalhes em viés. É aquele pijama no estilo americano. Ele está custando R$ 1,79. E tem a versão camisola e pijama curto também na mesma estampa. E olhem o chinelo que faz o conjunto perfeito nesse tom de verde mais acinzentado. R$ 79,00. Esse pijama eu também dei a dica lá no grupo. É um pijama que ele é todo acetinado. Olha que lindo, gente. Que chique. Ele está um pouquinho amassado. Mas ele é belíssimo. Bem passadinho. E tem a versão curta também de short e camisa de manga curta. Esse daqui também está custando R$ 1,79. E tem o viés no branco. Olha que lindo, gente. Gente, maravilhosos. Esse aqui também está belíssimo. Ele tem um xadrez vestido no tom de rosê com branco. Ele tem um pouquinho de elastano na composição esse daqui. Então, ele é uma malha mais geladinha. Ele está custando também R$ 1,79. É de manga comprida e calça. Eu vou deixar a foto aqui na lateral para vocês. E tem o chinelinho que faz o conjunto também no vestir, gente. Olha que graça. Eu amei. Para tudo nesse chinelo de pelinho, gente. Olha que coisa mais linda. Está R$ 89,00. E é muito macio. Uma delícia. Ah, socorro. Já quero um para mim. Perfeito. Meninas, olhem que linda a versão preta. Esse daqui é todo fechadinho na frente. Bem no estilo mule. E faria a combinação perfeita com o pijama cetinado de listras preto. Ele está custando R$ 99,90. E ele também é bem macio e fofinho. Uma delícia. Amei. Esse foi o vídeo de hoje, meninas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar o link. Passa o feedback para mim aqui nos comentários. Me dizendo qual foi sua peça, look favorito. Ou pelo menos um coraçãozinho. Que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo. E até o próximo.